Sorvete enorme, Nutella gigante e uma xícara de café pequenininha. Vale tudo quando você quer conquistar o coração de uma garota. Confira doces gigantes e em miniatura para namorados em nosso novo vídeo. Dolly e Steve já namoram há 3 meses e até tiveram tempo de começar suas próprias tradições. Por exemplo, hora de sorvete. Todos os sábados às 3, Steve mima sua namorada com o sorvete mais delicioso que ele pode encontrar. Seu amado vem com um balde gigante de sorvete Baskin Robbins. Esse sorvete totalmente vale a pena esperar. Limpe um balde grande de pipoca e anexe um rótulo de Baskin Robbins. Use uma tigela para colocar no sorvete de duas cores, alternando. Derrame um pouco de chocolate derretido por cima. Adicione chantilly e polvilhe com nozes. Mas acontece que Steve misturou os sorvetes. Ele comprou um mini sorvete para Dolly e ordenou um gigante para si mesmo. Todo mundo sabe que os caras precisam de mais calorias. Dolly recebe uma pequena porção. Bem, ela achou que o namorado dela era muito mais generoso do que isso. Essa porção de sorvete não seria suficiente nem para a polegarzinha. Faça um mini balde de sorvete com um copo de papel. Anexe uma mini etiqueta. Coloque sorvete de verdade por dentro. Despeje o chocolate derretido por cima e um pouco de chantilly. Polvilhe com nozes. E decore uma semente de romã. Como Steve se atreve a trazer um sorvete tão patético para Dolly? Ele não a ama de jeito nenhum. Não só ele está sempre atrasado para os seus encontros, não gosta de tirar fotos com ela e esqueceu o aniversário do seu gato. Agora ele também acha que Dolly é gordinha demais para uma porção comum. Já chega! Dolly não merece ser tratada assim. Parece que Dolly está muito brava dessa vez. Steve está correndo atrás dela a quase um quilômetro. Ele quer implorar por seu perdão. E dá a ela uma caixinha de mini balas. Cubra a tampa de uma mini caixa metálica com tinta acrílica. Anexe um rótulo de balas. Coloque papel vegetal dentro. Esmague balas comuns até fazer pó. Adicione xarope de milho. Polvilhe uma tábua com bala em pó e role a massa que você recebe. Corte em pequenos pedaços e modele as mini balas. Coloque as balas na caixa. O rancor de Dolly é bem maior do que essa caixa de balas. E Steve tem que chegar a um pedido de desculpas decente. Até que ele consiga, é melhor que eles se separem. Adeus, Steven! O pobre rapaz não estava à espera dessa série de acontecimentos. Steve quer a Dolly de volta. Mesmo que ele tenha que se tornar uma pessoa diferente para isso. Nosso Steve está determinado. A operação, ganhar minha namorada de volta não importa o que preciso, começa. No dia seguinte, Dolly nem lembra porque eles terminaram. Ela já está sentindo falta dele. Tudo a lembra o seu amado. Até mesmo essa xícara de café. Porque Steve sempre dava suas mini guloseimas. Faça uma mini xícara de café em um copo de papel. Corte uma tampa de papelão de suco. Corte as abas internas. Recorte um buraco para beber. Anexe um mini rótulo da Starbucks. Coloque um pouco de café. Dolly engole seu café junto com suas lágrimas. Ela se pergunta o que o namorado dela está fazendo agora. Se ao menos ela pudesse vê-lo uma última vez. Um cara bonito aparece perto de Dolly de repente. Ele diz que seu nome é Adriano Celentano. E garante a Dolly que sua barba nunca conheceu alguém tão bonita antes. Para provar isso, o Estranho lhe dá alguns mini croissants. Eles vão perfeitamente com o café dela. Polvilhe massa folheada pronta com farinha e enrole para fazer uma camada fina. Corte em pequenos triângulos. Coloque um pouco de Nutella em cada um. E envolva os mini croissants. Asse no forno. Adicione um pouco de chocolate derretido em cima dos croissants. Adriano convida a menina a provar o croissant fresquinho como um verdadeiro cavaleiro. Ele vai dar uma mordida também. Mas quando ele tenta, seu bigode sai um pouco. Ops! Que estranho! Dolly acha estranho o bigode desse cara ser tão frágil. Esse Adriano Celentano realmente lembra alguém. O Estranho sugere que andem juntos para consertar a situação. Adriano conta para Dolly histórias engraçadas sobre sua vida imaginária. Mas a menina decide verificar a hora. Que estranho! O relógio desse desconhecido é exatamente o mesmo do namorado dela. Parece que alguém acabou de se entregar. O Estranho serve Dolly com uma coisa deliciosa que ele escondeu para distraí-la. Esses são mini waffles. Eles são seu deleite favorito! Adicione meio copo de farinha a 100 ml de iogurte líquido. Coloque um ovo. Adicione meia colher de sopa de açúcar, fermento em pó e sal. Coloque meia colher de sopa de manteiga macia. Misture a massa. Pegue um molde de silicone com semisferas e cubra com óleo vegetal. Espalhe a massa. E asse por 10 minutos a 200 graus Celsius. Coloque o waffle quando estiver pronto. Faça um cone de papel. Enrole o waffle e coloque no cone de papel. Corte a banana e o kiwi em pedacinhos. Enche o waffle com creme cheese. Coloque os pedaços de fruta. Adicione um pouco de chocolate derretido por cima. Decore com granulado. Agora, Dolly está totalmente certa de que esse misterioso Adriano Cilentano é seu amado namorado Steve. Exceto pela barba. Porque ele frequentemente animava com esses waffles. Dolly está satisfeita e decide brincar. Eu me pergunto o que mais ele está fazendo. Steve disfarçado organizou um piquenique romântico. Ele até escreveu uma serenata chamada Dolly, amor e mio. Essa performance merece tantos prêmios. Dolly fez um sanduíche delicioso com creme de marshmallow para o cantor. Mas há apenas um problema. Ele acaba muito rapidamente. Mantenha calma. Um momento e ele pega um pote gigante de creme de marshmallow. Aproveite, querida. Coloque 400 gramas de açúcar em uma panela. Despeje 200 ml de água e 500 ml de xarope de milho. Cozinhe a calda mexendo continuamente. Adicione 3 colheres de sopa de suco de limão a 6 claras de ovo. Coloque um pacote de baunilha. Bata para fazer espuma. Continue batendo as claras e despeje gradualmente a calda cozida. Coloque o fluff em uma jarra quando estiver pronto. Pinte a tampa de vermelho. E anexe uma etiqueta impressa ao frasco. A menina ama esse gesto generoso. O grande pote de marshmallow Fluffy é uma maneira infalível de conquistar seu coração. Isso certamente será o suficiente para todos os seus sanduíches. O encontro romântico está indo muito bem. Steve já apresentou o segundo verso da serenata. A próxima coisa que você sabe, ele fará um álbum inteiro. Mas Dolly continua testando seus sentimentos. Agora ela pede a ele para surpreendê-la. Mole, mole! O Steve romântico está pronto para derrubar uma estrela do céu ou um marshmallow do nada. Bata 3 claras de ovos. Misture 200 gramas de açúcar, 90 ml de água e 120 ml de xarope de milho. Ferva de 4 a 5 minutos. Continue batendo as claras e despeje a calda. Cubra 15 gramas de gelatina com 120 ml de água. Deixe descansar. Aqueça em um micro-ondas. E despeje a mistura de claras. Bata novamente. Cubra um balde de comida sem fundo com óleo vegetal no interior. Coloque em plástico filme. Despeje 1 terço da massa. Deixe endurecer por 3 horas. Divida a massa restante em 3 partes. E adicione corante alimentar em cada uma. Enche um saco de confeitaria com a massa colorida. Cubra o papel manteiga com óleo vegetal. E esprema as tiras coloridas. Deixe-as endurecer. Retire a massa branca do balde usando uma faca. Polvilhe uma tábua com açúcar e coloque o marshmallow sobre ela. Polvilhe as tiras com açúcar. Tire-as do papel manteiga. E envolva-as em espiral ao redor do marshmallow. O gigante marshmallow derreteu o coração gelado de Dolly. Ela está pronta para confessar que perdoou Steve. Mas ele não está pronta para se entregar ainda. Qual é o próximo? Steve sabe que Dolly ama Nutella pra viagem. É por isso que ele fez uma surpresa especial pra ela. Steve a convida para dar um passeio em sua scooter. Isso é tão romântico! O vento sopra em seus rostos. Suas almas sentem-se livres. E o amado ombro de Dolly está próximo. Dolly adora! Mas isso não é tudo ainda. O objetivo desse passeio é a Nutella gigante. Misture leite condensado com cacau em pó. Triture avelãs no liquidificador. Adicione ao leite condensado e faça uma massa doce. Traça um modelo de papel de um grande pacote de Nutella e Go em papelão. Corte. Marque e dobre as linhas internas. Monte um pacote grande. Prenda com cola quente. Enrole com papel pardo. Faça cortes no pacote. E adicione alças como a de uma mochila. Anexe um grande rótulo de Nutella e Go. Faça cortes nos cantos de um vaso de flores triangular e coloque dentro. Cole o pote com cola quente. Despeje a massa doce. Coloque as baguettes francesas na outra seção. Anexe um grande rótulo no topo. Agora é um encontro perfeito. Steve adivinhou os desejos de sua namorada. Velocidade e doces são exatamente o que Dolly precisa. Ela está emocionada com o namorado. Ele é a única pessoa que poderia ter criado essa doce aventura romântica. O bigode de Steve não resistiu ao vento e ao romance. Então saiu. Bem, é hora de Dolly confessar. Ela descobriu que era ele quase no começo. Porque você não pode esconder seus sentimentos por trás de uma falsa barba. Seu relacionamento foi salvo. E nossos namorados estão felizes. Você gostou da nossa doce história de amor? Então escreva nos comentários o que você gostou mais. E não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo. Assine o nosso canal e clique no sino para que você não perca novas histórias saborosas no Trum Trum.